Nós estamos aqui reunindo deputados federais da nossa bancada federal gaúcha, também deputados estaduais, que nos ajudam a intermediar ações importantes para viabilizar o financiamento, o apoio, o investimento na segurança pública, que aqui no Estado tem observado reduções constantes dos indicadores criminais em todas as áreas. E a gente celebra hoje, especialmente, a entrega de 41 viaturas que estão aqui, mas serão 45 viaturas para a Polícia Civil, veículos Renault Duster, que a partir de agora são semiblindados. A gente oferece para as nossas forças de segurança o investimento em viaturas semiblindadas, porque a gente sabe que é importante dar segurança para quem faz segurança. Mas não se esgota aqui essa grande parceria que se tem com a nossa bancada federal gaúcha para os investimentos na área da segurança pública. Nós teremos, em seguida, a entrega de mais 105 veículos, também Renault Duster, semiblindados, para a Brigada Militar aqui do Estado do Rio Grande do Sul, totalizando 150 novas viaturas que estarão atendendo em diversas regiões do Estado para qualificar a nossa segurança. Por isso, toda a nossa gratidão à nossa bancada federal, que é coordenada pelo deputado Scherini, mas está aqui os nossos deputados federais reunidos, pelo apoio, pela parceria, pelo diálogo constante, pela defesa dos interesses da sociedade gaúcha lá em Brasília. Não apenas na área da segurança pública, na saúde, na educação, nos investimentos em infraestrutura. Nós temos uma bancada aguerrida que tem ajudado o Estado lá em Brasília e que reverte investimentos importantes aqui no Estado. O nosso agradecimento também aos nossos deputados estaduais que estão aqui, porque a partir das decisões que a Assembleia toma aqui no Estado do Rio Grande do Sul é que a gente tem condição de fazer chamamento, por exemplo, de novos servidores para a segurança pública. A gente acaba de incorporar mais de 850 novos soldados na nossa Brigada Militar e com as decisões tomadas na Assembleia Legislativa recentemente, a gente vai poder garantir o chamamento agora em março de mais 1.300 servidores e logo mais em novembro outros servidores para as nossas forças de segurança que totalizarão neste ano de 2021 mais de 3.500 novos servidores da segurança em todas as regiões do Estado. Então, jogando junto, Estado, bancada federal, que a gente consegue avançar, evoluir, fazer grandes entregas para a população gaúcha. Quero dizer que estamos aqui numa grande cooperativa. Cada um faz um pouquinho e o resultado está aqui. Então, muito obrigado, um abraço a todos e que essas viaturas sirvam para fazer com que o bem vença o mal e o amor vença o ódio. É isso aí. Obrigado a todos. Obrigado.